Muito bem-vindos, esse aqui é o canal Partiu AC E tá aqui eu de novo, galera Falei que voltava, não falei que voltava Eu tô aqui de novo É... Tô aqui com óculos espião, eu trouxe ele hoje Pra mostrar Esse trabalho aqui que eu tô terminando já É... Tá se encerrando esse trabalho aqui já E... Eu resolvi fazer um vídeo logo antes que se termine aqui Se terminar, né Eu não ia conseguir mostrar esse detalhezinho pra vocês aqui Um trabalho difícil de fazer, chatinho Mas... Nada impossível de fazer, então tranquilo A gente tá fazendo essas caixas aqui Que vocês tão vendo aí, verde, elas tão com 10 glass Por fora, né, e elas são de heavy gate Vou chegar mais perto ali pra mostrar pra vocês Que ela também tem Ela também tem o Umas joices Aqui aí embaixo que eu fui eu que fiz também A gente tem que fazer Se instalação dessas joices aí, amarelas É alveol, que é chamado É tipo micro leme Uma madeira mais densa, mais grossa Mais prensada E... A gente faz ela Faz as caixas aí E segue pra cima Passa o plywood E segue pra cima Ó, volta pra terminar o último andar lá E o rupinho Vamos dar uma volta aqui no build Deixa eu mostrar pra vocês Desabrou Aí falta fazer aquelas duas vezes que os meninos tão trabalhando ali A gente tá só com um boom lift aqui nessa obra Então Tá tendo que Ficar pouca gente em cima A gente chegou a ter quatro boom lifts aqui Enquanto Tava trabalhando bastante gente de uma vez só Ó, essa a gente começou a fazer hoje Vai até Quinta-feira possivelmente Hoje é terça Possivelmente até quinta-feira a gente termina ela já com 10 glass com tudo E legal aqui, ó Eles tão passando o waterproof Isso aí é O modo de construção deles, né Você constrói o bloco Aí depois do bloco Vem uma camada de waterproof Seria um vedajá do Brasil Aqui, ó Aqui atrás tá o bloco, né Aí passa esse preto Que é tipo um vedajá Depois vem a insulação Que nada mais é que isopor E depois que vem o brick Ele é afastado da parede, ó Ele é suportado em uns ângulos de ferro E começa a construir em cima aqui, ó E mesmo que o build seja de madeira Você pode ver que tem metal Tá vendo as bimbas aí de metal Por conta da estrutura Eles não conseguem fazer o build todo Todo de madeira, 100% O metal tem que dar uma... Tem que dar o ar da graça, digamos assim Ali foi a gente que fez também Aquela já tá com janelas Essa aqui foi a gente Essa aqui foi a gente Essa ponte também Eu vou botar umas fotos aí Pra vocês dar uma olhadinha Do progresso dela Acho que tem foto no vídeo anterior Acho que eu botei foto dessa ponte aqui A gente fazendo ela Aqui, essa aqui já tá concluída Já com painel, com tudo Com janela Tá bem legal Aquele do meio ali também Foi a gente que fez Onde tá aquela coluna de vidro ali Do lado lá também foi Essa aqui também E aí, primo Tranquilo? Até vá? Já, primo Essa build é grande, galera Estão falando que é coisa aqui Pra 2.500 pessoas Mais ou menos São 3 blocos Já tem ali Já tá até com iluminação Dentro dos apartamentos Ali, ó Aqui, esse aqui Debaixo aqui É o showroom Não, esse aqui é a academia É de cima ali O primeiro é um apartamento em cima Essa ponte foi a gente que fez também Aí tão passando o waterproof ali Isso aqui foi a gente que fez Deu um trabalho pra caralho Pra fazer essa ponte aqui Muito trabalho Ali dentro, ó Que bacana Já tá começando Estão começando a fazer A parte do finish já Os móveis As coisas ali Vou mostrar pra vocês ali dentro Como é que é Como é que tá agora A parte do finish É, o pessoal do trimming Agora que é chamado, né Que é o Isso aqui foi a gente também Todas as colunas Que tem aí Com esses painéis Alumínio Foi a gente que fez Agora que vai entrar A galera do trimming, né Que tá bombando ali dentro Faz a cozinha Faz essas coisas Tomara que esteja aberta Essa aqui tá trancada Tá aberta Olha, tá com papel de parede Tá bem completinho Tá bem completinho Já Eu fiz a caixinha aqui Fora da parede Essa casa A gente fez uma estrutura De metal aqui Pra esse painel Coisinhazinha aqui Bem bacana Bem legal O acabamento dos caras Vamos pra fora É o que interessa Pois é galera É isso aí Que vai ser um churrascão Do campeão aqui Claro que é o Famoso Bife na grelha É isso aí galera Vou Voltar a gravar mais vídeos aí Quero voltar Pra fazer um vídeo também Pra apresentar vocês Os meus sócios Estudio One and two Bedroom apartments Então vai ter Um ovo Um ovo de galinha E o ovo de avestruz Porque os apartamentos São muito pequenos Então não dá nem pra chamar Muito de apartamento Essas porra Muito apertado Mas é isso aí galera Esse é o build Que a gente tá agora Nesse momento Na verdade eu tô Com mais quatro meninos aqui E meu sócio tá lá No outro trabalho Em Jersey City E a gente fica assim Um em cada trabalho Pra conseguir fazer Uma rentabilidade maior Ok É isso aí Próximo Próxima coisa interessante Que tiver aí De trabalho Eu falo E Esqueça de compartilhar aí E chamar os amigos Pra curtir Diz que os vídeos Voltaram com tudo E eu quero Fazer também Alguns vídeos informativos Ainda É Retomar aquele Playlist Estilado Tudo sobre a empresa Pra deixar vocês Mais por dentro De como é que funciona Tudo aqui A parte burocrática E como faz as coisas Não só Olha a câmera No cantinho ali Não só A parte do Do bicho pegando Mas também Vocês entenderam um pouco Da parte Por trás O O decorrer das coisas Ok Então fiquem todos Com Deus aí Espero que tenham gostado Do vídeo Até a próxima Valeu Esse é o Vedajal Waterproof Tchau 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 Tchau